Fala pessoal, bem-vindo ao primeiro vídeo do canal e eu vou estar trazendo para vocês um movimento e aqui é a rotação e a translação da terra. Isso é a rotação que define o dia e a noite e essa é a translação que define o mês e o ano. E gente, não se esquece de inscrever no canal e deixar o like.